Yo, como vocês estão? Vídeos a mais um episódio para o Showdown. Hoje jogando com o Ursaluna, mas não uma Ursaluna normal. É o Belly Drum Ursaluna, que finalmente vamos tentar usar pela primeira vez. Não em Trick Room, porque eu acho que Trick Room é estúpido e gay. Então eu vou usar com esse time, que não fui eu que fiz, eu tirei do canal do Blunder. E tudo bem, porque o Blunder também não faz os próprios times. Então eu não estou roubando, estou pegando emprestado que nem ele pegou. E também, de agora em diante eu vou tentar não tossir mais com todo o vigor que eu tenho no microfone. Eu vou tentar me recompor um pouco de vez em quando. Eu notei isso, que geralmente quando eu tusso, eu disparo o tosse no microfone, o que é meio desnecessário se você me perguntar. É, então eu vou tentar fazer com a boca fechada e de preferência não vai ser tão ruim quanto geralmente é. Ele me deu um Choice Band aqui. O que é interessante, eu acho que queria atacar ele de novo. Já viram algum Garganico vencer o oponente em 1v1 desse jeito? Acho que agora eu vou para Toxpex, né? O Morph Power, eu acho que achei errado. Mas para fazer esse dano todo, deixa eu ir para o Halute agora. Para fazer esse dano todo, aí ele vai para o Golden Angle. Era de se esperar. Vai para a Toxpex de novo. No Make It Rain. Make It Rain, Make It Rain. E Recover agora. No Hitrun dessa vez, interessante ele ir para o Hitrun. Fazer me perguntar o que ele vai fazer. Talvez Stunts, talvez Stealth Rock. Então deixa eu ir para o Halute prevendo o Stealth Rock. E eu clico Defog agora. Oh yeah, ele fica incrivelmente. Não tenho nenhum tipo de medo do meu Low Kick. Então eu clico agora. Bom dano, mais que metade. E eu clico Defog ainda assim, porque... Bom, se eu sou um homem, eu uso... Uh, eu uso Rust aqui prevendo o Protect. Se eu sou um homem, eu ainda uso Rust prevendo o Golden Angle. E clico Defog agora. Olha só que legal. Ah, maravilhoso, maravilhoso. É assim que um homem de verdade joga. Sério mesmo, cara? Duas vezes? God fucking damn it, meu. Vai para a Pax. No Make It Rain. Bom ataque, idiota. Vai agora para o... Zamazenta? No Trick de novo. Ok, né? Whatever. Aham. Clica Sub aqui. Definitivamente clica Sub aqui no Hit Run. Show de bola. E agora eu posso ir para o Body Press logo de cara. Ou eu posso ir para o... Iron Defense. Clica Iron Defense. Clica Iron Defense uma vez. Clica Iron Defense uma vez. Clica Iron Defense uma vez. Clica Sub agora. Clica Sub agora. Exatamente. Eu deveria tirar um ponto de coisa. Eu nem sei se tirar um ponto vai ser o bastante. Eu nunca sei exatamente o quanto colocar aqui para o... Sub não tirar exatamente... De... É... 25. Tirar 24 ao invés de 25. Eu nunca sei fazer isso. Então pode sempre me enrolar em relação a isso. Pô, eu não acredito que Shadow Ball tira o meu Sub, velho. Isso é meio decepcionante. Tira até por muito, honestamente. O que também é decepcionante. Ah... Ele vai para os Amazenta dele. Tudo bem. Eu clico o Body Press aqui. Torço para vencer o empate de velocidade. Mas aí ele faz um Double Pre-Enamorous. O que é ok também. É mais dano que eu posso fazer nessa coisa. Dano extra nunca é ruim. Exceto que ele é Scarf também. Nossa, cara. Quantos Scarfs do mesmo time. Parece ser meio que um... Nossa, eu fui pego aqui. Parece que é meio que um desperdício se eu sempre perguntar. Ok. Vai para o Garganical aqui. Clica o Salticure. Ele vira Terra Fairy e não me mata. O que é excelente. Excelente. Permite que eu fique aqui. Só o Salticure de novo. Né? E aqui eu posso... Eu posso. De fato eu posso. ir para o Real Abum. E clicar. E clicar. E o Turn aqui. Nos Amazenta. Tudo bem por mim. Tudo bem por mim. Porque eu posso agora. Ir para a Orsaluna. Ele é Leftovers. Ele é Leftovers. Eu tenho que teratalizar aqui e usar Belly Drum. É. Terataliza aqui e usa Belly Drum. No Iron Defense dele. E agora clica Drain Punch. E pelo amor de Deus. Não perca esse kill. Iron Defense de novo? É. Foi uma ótima jogada. Ele ter usado Iron Defense de novo. Não vou nem mentir. Foi uma ótima jogada. Ele ter usado Iron Defense de novo. Iron Defense de novo. Pelo visto isso aqui não vai dar certo. Pelo visto isso aqui não vai dar certo. Fucking shit cara. Esse maldito cachorro. Protect. But why? Bom acho que pouco importa para ele esse ponto. Uff. Shit damn it man. Ok show de bola. Show de bola. Então não foi uma boa demonstração. Inicial. Do nosso garoto né. Vai para a Toxipax. Usa Toxic aqui. Tenta pelo menos. É. Definitivamente dá. Definitivamente dá. Usa Banful Bunker aqui. Clica Recover aqui. Ele vai atrás de um crítico que nunca vai vir. Ah. Ele deve trocar aqui. Não? Então só usa Recover várias vezes. Ele trocou aqui agora entretanto. Clica Chilling Water uma vez. Fucking shit. Eu esqueci que esse cara tinha Recover também. Vai para o Rillaboom. Clica Knock Off. Clica Knock Off. Temos que fazer algum esforço aqui para quebrar esse cara agora. Ele ainda é mais rápido do que eu então preciso tirar a velocidade dele. Bom crítico. E Knock Off de novo. Em retrospectivo teria sido melhor usar esse ataque e depois o Knock Off. Em retrospectivo entretanto. Isso acabou não importando. Porque eu venço ele com Knock Off agora. A não ser que ele troque. Para o King Gambit. Interessante. Eu posso ir para o Halute e usar Low Kick nesse cara. Literalmente não tem nada que ele possa fazer a respeito disso. Iron Head é ok. Eu ainda te mato. Low Kick aqui. Whatever. Whatever dude. Da próxima vez eu vou fazer a jogada que homens fazem. Ok, ele acabou de me dar o... Aliás, ele não me deu nada. É, ele só tirou o meu... O meu... Terrain Extender. Que não importa para ele. Vai para a Tox Pax aqui. Certamente. Tá. Eu acho que um meio de ganhar essa coisa vai ser com a Tox Pax usando Chilling Water nesse King Gambit. Provavelmente. Se eu conseguir colocar Leak Seed no King Gambit também ajuda. Mas vamos ver. Vamos ver o que acontece. Talvez ele guarde o Sec aqui e volte para o Goldango. O que é super ok. Né? É. Ele fez. Ele fez. Ele fez. Então vai para o Villabone. No Trick de novo. Whatever dude. Knock Off. Drum Beating. Drum Beating aliás. Make it Rain aqui. Não tiro bastante nele. Não tiro bastante nele. Então a gente vai usar U-Train aqui. Usar Mazenta. Ótimo. Vai para o Halucha. Vai para o Halucha. No Enemorous. Pessoa Scarft ouço mais rápido que ele. Toxapex é sempre a escolha mais segura aqui. É. Toxapex é sempre a resposta mais segura ali. É. Faz um switch para o Villabone. É. Dessa vez eu mostrei ser corajoso. Mas ainda assim eu clico U-Train aqui. Porque eu sinto que ele vai usar Make it Rain. Ah, é verdade. Eu sou mais lento do que ele. Bom trabalho, cara. Bom trabalho. Que jogada de mestre foi essa? Bom trabalho. Que jogada de mestre, cara. Você deve estar orgulhoso dessa jogada. Ah, certamente eu estou. Estou pronto para desistir. Entretanto. Não. Eu só acho que esse jogo vai levar um bom tempo agora. Um bom tempo. Eu acho que ele vai usar Trick agora, inclusive. Ele vai usar Trick prevendo que eu vá pra Toxic Packs pra ele pegar o Leftovers de volta. Então posso entre aspas entregar o Choice Calf pra ele. Não, ele foi pra Shadow Ball. É, interessante a jogada. Clica de novo, Ruse. Shadow Ball de novo. Ah, ok cara, eu vou pra Toxic Packs agora, beleza. Shadow Ball, é. Em retrospectiva, ele não precisa realmente prever nada, porque... Ele pode só usar Trick agora, não? Acho que ele nem quer. Interessante. É, então, vocês estão prontos pra um jogo que vai levar um bom tempo pra acabar? O que é o Caracol? Infelizmente, não foi pra ser. God damn man, tudo por causa daquele cachorro Eu consegui usar o Belly Drum com o Salona E ainda assim não foi o suficiente Todos aqueles tricks também acabaram com o time Foi... Não foi bom Não foi nem um pouco bom Mas tudo bem Sempre dá pra piorar Então com essa mentalidade vamos tentar de novo Iron Moth, logo de cara? Eu não esperava por essa Uh, Iron Moth com U-Turn Eu não esperava por essa também Será que esse cara vai fazer alguma coisa esperada? Vamos descobrir Protect aqui No Aqua Cutter Logo de cara Vai pro... Uh, ele foi pro Thunders Prevendo meu Switch, eu imagino Clica bem From Bunker aqui Uh, no sub No sub não, cara Nash Plot Uh, I'm sorry, dude I'm sorry Mas você foi pego Você foi pego pelo Uncore I'm sorry É por isso que você tem um Core E um Pokémon do seu time Ah, vai pro Slow King Volta pro Garganical Utilha Reception Pro Samarot Clica Protect uma vez Scissors Edge dessa vez Matar esse cara Vai ser importante Ele fica com um Spike aqui Mas eu tenho um Defog no Halucha Então provavelmente eu vou achar um jeito de Clicar isso Então não é um grande problema Ainda E tirar esse cara do time do adversário Foi importante Então vamos tentar ir Em frente depois disso Iron Moth de novo Clica Protect aqui Energy Ball Eu tenho um Spadef nesse cara Mas ir pro Halucha pra usar Defog logo É muito bom também É Exatamente Manda o Defog E estamos muito bem na fita Volto pro Garganical No Future Sight Coloco Stealth Rock aqui No Chile Reception E dessa vez eu não vou trocar Eu vou usar Southcure Caso ele vá pro Iron Moth Zamazent 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 Eu entendo Eu entendo perfeitamente E ele tem Sub também Tudo bem Vai pro Halucha No Iron Defense Seria ótimo se esse cara não fosse Max Speed Mas ele meio que é... É uma pena que ele seja Max Speed. Bom, oh well. Vai para a Toxapex. E tento agora mandar a V nele com o Chilling Water. Não vai tirar muito. E não tem a chance de queimar. Especialmente atrás do Sub. Mas é o que tem para hoje. Ele vira Terra Steel. Isso não incomoda muito. Toda situação que me envolve me incomoda. Só que ele virar Terra Steel não incomoda. Só o que me incomoda é o fato de eu ter usado o Chilling Water. Duas vezes nele e não ter quebrado o Sub. Isso me incomoda profundamente. Vai para o Rillaboom. Tenta usar um Drum Beating aqui. Esse cara não sabe o que fazer. Ele nunca viu um Rillaboom na vida dele. Inclusive o cara desconectou. Ele viu o Rillaboom e vazou. Ok, ele voltou já. Ei, Body Press. Não me mata, mas eu não quebro o Sub dele. Então é tipo... Whatever, dude. Vou com meus Amazenta aqui. No Sub dele. Clica Body Press. Pelo menos o meu Body Press é super efetivo nele. Então eu tenho isso servindo para mim. Ele inclusive vai para o Slow King com medo. Eu não acho que esse cara precisava ter medo a esse ponto. Clica Sub aqui. E vamos tentar fazer o Reverse Sweep. Vamos tentar fazer o Sweep nele. É, ele não quebra o meu Sub. Então pelo visto será bem efetivo. Clica no Defensa de novo, inclusive. Sim, clica no Defensa de novo. Slug Bomb quebra o meu Sub. Future Sight me acerta para tirar muito. Ah, meu Deus. Por que que tirou tanto assim? Por que tirou... Eu não achei que Slug Bomb iria tirar tanto assim. Tirou muito. Tirou muito, parceiro. Tirou 10 mil vezes mais do que eu achei que iria tirar. Chega até a ser insano. O quanto eu não achei que Future Sight iria... O quão menos eu achei que Future Sight iria tirar de mim. Eu realmente achei que iria conseguir colocar mais um Sub depois de receber o coisa. Claramente não. Esse cara não vai conseguir colocar um Sub em mim, pelo menos, entretanto. Sub de novo, Sub de novo. Clica Trailblaze dessa vez. Não sei se esse cara vai deixar eu empilhar alguns Trailblazes. Então vamos fazer. Depois de dois desses, eu vou ser mais rápido que qualquer Pokémon no time dele. Menos esse aqui que pelo visto é True Skaff. Menos esse aqui que pelo visto é True Skaff. Ele é True Skaff e me mata. Bro... Tá difícil. Tá difícil. Qual é a única coisa nessa partida que pode possivelmente me vencer? Naquele momento. Ah, um True Skaff e Iron Moth. O quê? True Skaff e Iron Moth? Ah, agora mesmo, cara. Tipo, nem precisa pedir. Eu não aprecio também o fato de que... Os... 2 Tera... Tipo, o meu cara... O meu cara... O Salon, né? Ele era fraco contra... Grass. Antes de... Antes de... Ok, Salt Cure... Retiro Reception... God damn it. Ele vai pro Iron Moth primeiro, entretanto. Protect aqui. Protect aqui ainda. O que eu não aprecio é que antes e depois de Trilateralizar eu continuo fraco pra Energy Ball. Eu não acho que isso devia acontecer, tá ligado? Vai pro Slow King... Oh boy... Oh boy... Oh boy... Vai pro Villabon... Eu não acho que tem um jeito de eu vencer esse jogo, mas... Talvez esse cara não perceba isso. Clica Knock Off... Machu... Ele vai pro Rory Moon... O que na verdade é ok por mim. Eu posso só sacar o meu loot aqui. No Dragon Dance... Uh, eu não esperava que ele fosse usar Dragon Dance. Talvez eu não devesse ficar surpreso com isso. Mas eu fiquei ainda assim. Clica Protect... No Crunch... No Dragon Dance de novo, ok. O cara não veio pra brincar aqui. E o Double Protect não deu certo, então... É isso. Mais uma derrota... É... complicado. Talvez esse time aqui seja um pouco defensivo demais. Talvez contar com o Orça Luna, usar Belly Drum e vencer... Que possa não ser a coisa mais fácil... De acontecer, né? A coisa mais simples de fazer acontecer. Vamos ligar o timer... Porque não estamos aqui pra conversar. Estamos aqui pra perder jogos. Aham... Eu acho que eu posso ir pra Toxic Packs aqui. No CC... Ok... Clica... Toxic aqui... No Electrode... Vai pro... Reelabum... No Leet Seed... Eu não acho que isso... Clica U-TRA no Protect... Ok... Clica Knock Off, então... Clica Knock Off, então... No Zaps... Ah, ele era True Scarf... Ele era... Era True Scarf... Vai pra Toxic... No U-Turn... Ok... Ok... Uhum... Provavelmente pra Iron Threads ele vai... Não, ele vai desistir... Só assim mesmo pra eu ganhar um jogo... Com o cara desistindo por motivo nenhum... Hey... Quanto mais desse tiver, melhor... Só o que eu estou tentando dizer aqui... É que se todo mundo que me enfrentasse desistisse... Eu venceria 100% dos jogos que eu jogo... É verdade... História 100% real... Vai pro Garg... Garganical... Garganicals... Yep... Vai pro Garg aqui... Sempre bom quando o cara inicia o timer... Mas aí ele não joga... Ele começa com o Gnizzler... Começa usando... Southcure aqui... No Fake Out... Um Burden, né... Não, não é um Burden... Porque ele não ativou a Normal Jam dele... Ele tá com item ainda... Então eu não sei... Clica Protect aqui... Clica Protect aqui... Clica Protect aqui... Ok... No CC... Então vai pra Toxpex aqui... Uff... No U-Turn dessa vez... Ok... Ursalô, né... Vai pro Haluci aqui... Definitivamente pro Haluci aqui... No Façade... Que me mata... Talvez eu devesse ter Façade no meu Ursalô, né... Talvez essa seja a resposta que eu preciso... Clica U-Turn aqui... No switch dele para o Corvanite. Clica Sub com o cachorro. No U-Turn que eu resisto, mas não quebro o meu... Aliás, que eu resisto e não quebro o meu Sub. Ele vai para o Drago Depult. Hex quebra o Sub, então ele não era Infiltrator. Ele deve trocar agora. Uh, ele não deve trocar agora. Porque ele tinha um Willow. Ok. Ele é Max Speeds também. Que filho da puta, cara. Ele é Max Speeds também. Que filho da puta. Bom. Se existe um set que foi feito para derrotar o cachorro, foi esse. Nem dá para ficar zangado realmente, porque... O set foi feito para isso, tá ligado? Então eu não posso ficar zangado. O cara conseguiu exatamente o que ele queria. Belly Drum aqui. E Drawn Punch. Uf. Body Press. Uf. Pelo menos eu estou vivo ainda. E o Drawn Punch consegue o kill. Ele vai para o Zap. Ah, Drawn Punch. Ah, ele tem Hurricane e me mata. Meu Deus do céu, cara. Isso aqui é um Zap dos ofensivos. Cara, não tem como esse Hurricane me matar sem ele ser ofensivo. Não tem como. Eu me recuso a acreditar. Essa coisa aqui é Choice Packs, cara. Eu me recuso a acreditar que esse não seja o caso. Fui pego pelo Choice Packs rápidos. E eu nem posso reclamar a respeito disso. E aí vem a porra do Ursa Luna usando o set que eu devia usar. Usa Ben from Bunker aqui. No Headlong Rush dessa vez. No Headlong Rush dessa vez. O cara não veio para brincar. E agora Fassade. Covarde. Covarde. Eu estou vendo como é que é. Estou vendo como é que é. Não tem nenhum culhão nesse cara. Eu estou vendo como é que é. Ele vai trocar aqui. Então clicou o Leet Seed. Nos Zapdos. Que é mesmo Choice Carve. Vai se fuder, cara. Aliás, Choice Packs. Vai se fuder. Quem usa essa merda. E por sinal, vai se fuder. Eu errei meu Leet Seed. Quem usa Choice Packs Zapdos, cara. Pau no seu cu, moleque. Sim, estou puto. Não estou feliz com a maneira que esse vídeo está indo. Headlong Rush. Terei que teratalizar aqui e usar Salt Cure. E mesmo teratalizando, eu ainda quase morro. O que é lamentável. Absolutamente lamentável. Aqui o Switch para o Zapdos. Clica Protect de novo. Dandebolts. Vai para o Willa Boom. Pelo menos eu não levo muito dano aqui. Que é ótimo. Clica U-Turn agora. Uh, ele só fica. What the fuck? What the fuck? Por quê? Por que ele só fica ali? Bro, por que ele só fica? Mano, isso não fez sentido nenhum. Por que ele só ficou ali? Eu fico preso, paraisado. Cara. Foda-se esse jogo. Foda-se esse jogo, mano. Foda-se esse jogo. Ei, a boa notícia é que parece que a minha tosse não está mais tão ruim quanto antes. Definitivamente eu devia estar tossindo bem mais do que eu estou nesse vídeo. Ei, que boa notícia. Honestamente, o Zapdos ter ficado naquela situação e ter usado Thunderbolt de novo não faz nenhum pingo de sentido. De acordo com a maneira que a partida estava indo. Não faz nem remotamente sentido. Mas vai fazer o quê? O cara que me enfrentou nunca disse que iria fazer sentido. Então acho que foi culpa minha por ter, né, acreditado que ele iria jogar de forma leal. E que tal o Choice Packs Rupa? Instantaneamente. Ah, é ótimo. É ótimo, cara. É fucking ótimo. Eu adoro. Vai para o Relabon aqui. Ah, e é claro. O Choice Packs Zapdos também me impedindo de ganhar a cursão. Quem diabos usa o Choice Packs? Devia ser ilegal. Você devia colocar o Choice Packs nos Zapdos e o jogo devia dizer, nem fudendo o seu palhaço. Eu realmente acredito nisso. Eu não estou falando isso como uma piada ou como exagero, não. Eu realmente acredito nisso. Eu acho que devia ser proibido. E aqui o Core Change do Cinderace. Ele é Blaze. Blaze Cinderace. E aqui U-Turn. 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 Coloca U-Turn em todo mundo e tão vagabundo. Clica Protect aqui. Aliás, Bane from Bunker. Não quero falar errado o nome do meu ataque. Perceba como... Todo mundo é fraco pra Psyche aqui no meu time. É um Choice Packs Rupa com Psyche que meio que só ganha, né? Então eu vou ter que ter atualizado no Tox Packs só pra não perder instantaneamente. Clica Recover aqui. Oh, meu Deus do céu. Eu tenho basicamente morto. Morro. Mesmo não sendo mais super efetivo. Oh, meu Deus do céu. Eu tenho... Vem algum Pokémon pra sacar agora. Eu vou sacar alguém agora. Mano, isso é in real. Isso aqui é in real. Esse dano. Eu não sei por que esse cara trocou. Literalmente não tinha por que ele trocar. Mas eu fico feliz. Deixa eu usar a Salt Cure aqui. Não era o Red que me mata? Ah, pau no seu cu. Pau no seu cu. Eu tô começando a chegar no meu limite aqui. Pau no seu cu que esse cara me matou com um hit só. Não, não. Vai se foder. Eu não acredito. Eu vejo, mas eu não acredito. Clica Trailblaze aqui, moleque. Fica rápido. Fica rapidão. Clica Trailblaze aqui. Let's go. Ah, ele é especial. E com o Rock Handles também. Pau no seu cu. Choice Packs Zapdos. Landers especial. Tipo, qual vai ser a próxima, cara? Digly Puff ofensivo? Qual vai ser a próxima? Ah, o que o jogo quiser que seja. É completamente inreal. Earth Power Land. Não tem nenhuma justificativa que você pode dar pra isso. E o caso do cara ser Rock Handles também. É só a cereja no bolo. Tem dias em que você só não pode ganhar. E esse é um desses dias. Pra ser justo. Esse time aqui não é bom também. Ah, e ele... É claro. Ele tem Willowisp também. É fucking claro. E ele tem Hex também. Então, galera. Esse vai ser o vídeo de hoje. Ou... Não, não, brincando. Vamos tentar mais um. Vamos tentar mais um. Cara, quem diabos usa um Mix Dragon Pulse? Ataque físico e especial. Quem usa isso? Ou o cara usa Draco Mirror e Hex. Ou ele usa Dragon Darts em Choice Band ou coisa do tipo. Ninguém usa Dragon Darts e Hex. Porque você tem que dividir o... Porra, o Eevee. Por que usa Dragon Darts e Hex quando você pode usar Draco Mirror e Hex? Não faz nenhum sentido. Olha só, um Zapdos no time adversário. Esse cara aqui é Choice Packs também? Choice Packs e Zapdos, cara. Absolutamente ridículo e nojento. Eu começo com o Garganico todo jogo? E eu perco todo jogo? Eu começo com o Saluna logo? Não. Eu tenho que começar com o... Rillaboom, então. Pra colocar o Terreno. Let's go! Ei, Sneezler! Ok. Isso aqui é um começo ruim, na verdade. Não tem nada pra acertar esse cara. Então eu uso a U-Turn aqui. Ele pode usar Dark Claw em mim, na verdade. Não, ele faz um Double pro Zapdos. Ah, lá vem. Choice Packs e Zapdos. Lá vem. Lá fucking vem. Tudo bem, eu posso usar essa oportunidade pra usar Stealth Rock. Eu acho que eu vou descobrir pelo dano se ele é Choice Packs. Não, ele não é. Tirou muito pouco. O Choice Packs fez eu ficar com 64, eu acho. Ah, Slowbro. Deve usar Future Sight. Então clica em Southcure aqui. Yep. Future Sight. Peraí, o quê? Ah? O quê? Por que ele não ficou com o Future Sight e tal? Isso é por causa da habilidade dele? Ou é algum item? É algum item que eu não tenho conhecimento que impede ele de levar dano extra, né? É alguma merda desse tipo, né? Ah, só pode ser. Então sei lá também. Vamos usar Southcure. Nos Zapdos e um Heart Switch. Ok, então esse Zapdos é Botas. Cool. Clica Protect aqui. Zapdos com Botas é uma coisa que eu posso ficar ok. Ele faz um Double pro Slowbro. Fine. Fine, bitch. Fucking A. Vai pros Amazenta. E o Surf. Okidoki. Clica no Defense. Clica no Defense primeiro. Talvez ele vá apurar um Valence aqui. Mas aí eu devia usar Sub, se eu acho que ele vá apurar um Valence. Porque ele vai ativar o Booster Energy dele, obviamente. Pra ficar rapidão. Então eu preciso usar Sub primeiro. Cara, quanta demora, hein? Parece uma situação bem simples de jogo. Mas eu acho que eu acho errado em relação a isso. O que ele fica. Pra usar Future Sites de novo. Cool. Ficaram o Defense aqui. Surf de novo. E dessa vez quebrou meu Sub? Palma no seu cu, moleque. Bom, tirou 25.9. Mas podia ser um... Um Roll menor dessa vez. Convenhamos. Esse cara vai usar o Willowisp em mim. Então clica Crunch aqui. Tentar causar algum dano nele. Ah, dessa vez eu sou mais rápido. Ah, dessa vez eu sou mais rápido. Na vez em que eu não uso o Sub. Dessa vez eu sou mais rápido do que ele. Claro. Claro. Só continue jogando, cara. Só continue jogando. Nos árbitros. Vai pra Orsaluna. Clica Belly Drum aqui. Talvez ele vá pros Lobro, mas se ele fizer a Trailblaze vai tirar um bom dano dele. Não posso teratalizar entretanto, porque se eu teratalizar. Os ápidos vai fuder minha parada. Ele usa o Roos aqui. O que é A-OK por mim. Permite que eu use o Drain Punch. Usa a Trailblaze uma vez. Porque ele pode talvez trocar. E também porque eu posso ficar mais rápido do que os ápidos dele fazendo isso. Então o Trailblaze aqui no impossível de Lobro. Talvez ele vá pro Cladizar também, porque ele pode ser Unaware. Ele vai pro Dragon Pulse. Então ainda bem que eu fui pro Trailblaze, porque vai me deixar matar o Dragon Pulse. E ter velocidade também. Então esse aqui foi o melhor dos turnos. E agora que eu tenho a velocidade, eu não preciso mais ter medo de teratalizar. A não ser que eu ache que Drain Punch não vai matar esses ápidos. Ah, o Iron Violent. É, eu vou ter que teratalizar aqui. Pra não morrer pra esse cara. Eu vou precisar usar Trailblaze mais uma vez também. Infelizmente. Ele vira a Terra Fire, hein? Se Simi mata aqui, mesmo me teratalizando. Então, Belly Drum. Simplesmente não dá nesse momento. Talvez algum dia dê. Mas esse dia não é agora. Nesse momento é impossível. E aqui o Cladizar. Vamos descobrir se ele é unaware ou waterabsorbed. Ele é waterabsorbed. Então esse bagulho super acabou, talvez. Vamos descobrir. Vamos continuar jogando. Clica de fora aqui. Nos ápidos. É, os ápidos ficam bem livres. A partir do momento que o Saluna morre. De fato. De fato. Vai pro Real Abum. No Volt Switch. Então aí vem o Sneasler. Aí vem a Toxipex. E eu não consigo ter um momento de paz nesse jogo. E aí vem o Cladizar. Não, um Zap disso eu vejo. É. Ele vai usar o Volt Switch com certeza. Então eu literalmente não posso ter um momento de paz. Porque ele pode só ficar nessa de trocar pra um. Trocar pra outro. Trocar pra outro. E não vai ter como. Ah, e um crítico também. Foda. E aqui o Cladizar. É, isso aqui tá totalmente impossível de ganhar. Eu vou ter que realmente me superar. Só que não há nenhuma superação pra poder me impedir de perder esse jogo. Garganical entra. E um Double para os ápidos. Interessante. Eu posso usar Salt Cure aqui. Do Volt Switch que não tira muito. Ah, claro. Mas ele tem um Slobro com... Com Cheat. Eu não sei o que tá acontecendo com esse Slobro, mas... Eu não tô entendendo o lance dele com o Salt Cure. Alguém vai colocar nos comentários com certeza. Future Satch também. Quer saber? Eu vou poupar o seu tempo e o tempo desse cara. Vamos terminar o vídeo por aqui. Ah, Belly Drum e o Ursa Luna. Extremamente ruim. Muito fácil de matar. Não é defensivo o bastante. E é realmente uma pena. Porque no início parece que o Ursa Luna era extremamente bom. Tipo, muito bom mesmo. Agora... Parece que é ok em OU. Nem parece ser mais grandes coisas. Claramente isso aqui não é o melhor set de um Slobro pra se usar. Você vai querer usar o Flame Orb. Então é. Não deu certo. Mas eu tava meio que esperando que não fosse dar certo. Então... Dê o like. Comente qualquer coisa. E é isso. Falou! E é isso.